Está sendo realizada nesta terça-feira uma ação conjunta das forças de segurança para prevenir e combater os crimes nas estradas. Aí, ó, em Governador Valadares, a BR-259 é o foco da operação chamada Força Total. Miguel Brás está chegando, que ele está acompanhando de perto aí mais uma ação da polícia. É, você acompanhou na 259, né, ô Miguel? Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral desta terça-feira. Pois bem, né, como você mesmo disse, aqui em Governador Valadares, a operação acontece na BR-259, mais precisamente em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária. E é claro que, além desta operação, quem usa a rodovia todos os dias vê uma movimentação lá também, mas outras operações que acontecem naquela localidade. Pois bem, esta é a terceira edição da Operação Força Total e conta também com o apoio da Roca. A ronda ostensiva com cães, claro, né, para fazer a busca, fazer o levantamento, se há materiais ilícitos, mais precisamente drogas, em bolsas ou em outros pontos. Como a gente vê aí nas imagens, muitos veículos sendo parados, sendo fiscalizados, carros de passeios, ônibus de viagens e, claro, também, né, alguns caminhões, os veículos pesados sendo parados aí na BR-259. Além do crime de tráfico de drogas, a polícia também combate outros delitos, como posse, posse e porte ilegal de arma de fogo. Também averigua a situação dos motoristas, se a situação está regular. Claro, os documentos veiculares também, se há algum foradido da justiça e outros crimes. E, claro, a operação acontece nesta terça-feira na BR-259. E neste período também, que é o período de férias, outros crimes voltados à infração de trânsitos também são verificados. E, claro, a Polícia Militar Rodoviária repassa algumas orientações para que os condutores, para que as famílias façam a viagem mais segura e, claro, também, né, orienta a cerca de possíveis pontos de interdição e as condições da Via Neco. Tá aí a informação, é, ô Miguel, a questão é a quantidade de crimes que acontece, né, a pessoa passando pra lá e pra cá com armamento, com drogas. A polícia tem que fazer esse trabalho mesmo, trabalho de prevenção e, claro, de combate, né. A gente que não mexe com coisa errada, é só encostar o carro à direita, desligar o motor, entregar a documentação, se identificar e tá tudo resolvido, né. Obrigado, Miguel.